Lavatório no hall de entrada. Eu já apresentei aqui um projeto meu em que o hall de entrada tinha uma espécie de um lavatório. E isso tem acontecido com muita frequência. Depois da pandemia, na verdade a gente ainda está na pandemia, as pessoas mudaram seus hábitos e colocar um lavatório logo na entrada tem sido um dos hábitos que tem acontecido com frequência. Outro desses é uma entrada privilegiada pela lavanderia, para que a pessoa já consiga lavar suas mãos e retirar sua roupa diretamente na máquina de lavar. E eu tenho para mim que isso vai acontecer com mais frequência, já que nossos hábitos até de higiene estão mudando. Por exemplo, quais são os hábitos que você adquiriu pós pandemia aí na sua casa? Eu, por exemplo, criei um espacinho para álcool, máscara... E não esquece, já aproveita, curte esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas.